Uma operação conjunta da Polícia Militar e Ministério Público foi realizada na manhã desta sexta-feira em Governador Valadares. Vários materiais foram apreendidos entre eles, escudo balístico, ó, até escudo, e uma submetralhadora, rapaz, até com carregador caracola. O poder de letalidade desse carregador é um negócio assustador. A ação contou com o apoio do helicóptero Pegasus. Ivan Duarte e Hector Nascimento acompanharam a ação e trazem a reportagem aqui pra gente. Pode balançar. Este escudo balístico improvisado estava de posse do crime organizado. Junto com ele, armas de alta letalidade, como uma submetralhadora, espingarda calibre 12 e uma pistola 9mm. Repare que essa última era municiada com um recarregador no formato caracol, que potencializa o efeito da arma em até 50 munições, além de ter mira a laser. Tudo isso foi apreendido nesta sexta-feira em Governador Valadares. Onde nós cumprimos o mandato na casa de um indivíduo suspeito, que é líder da gangue do bairro Fraternidade, do primeiro comando do Fraternidade. E foram apreendidos aí vários materiais ilícitos, como duas barras de crack, uma grande porção de cocaína, uma pistola 9mm da marca Glock, um carregador caracol que é anexado a essa pistola, que dá poder de fogo a ela com 50 munições. E essa pistola tem um modo rajado, então transforma ela em uma submetralhadora. Foi apreendido também uma submetralhadora. E seis carregadores, várias munições de calibre 9mm e calibre 12, além de balanças de precisão e um escudo balístico. Essa fase da Operação Mateus 5-9 contou com o apoio do Ministério Público de Minas Gerais e também apreendeu crack, cocaína, munições de diversos calibres, dinheiro, balanças de precisão e outros produtos. A cadela de Faro Perla foi a responsável por indicar para os policiais onde os materiais estavam escondidos, uma vez que tudo foi camuflado. O helicóptero Pegasus também atuou na operação. O suspeito preso tem 34 anos de idade. De acordo com militares do 6º Batalhão, ele comandava o tráfico de drogas no bairro Fraternidade. O homem é apontado, inclusive, como uma pessoa que promove a guerra entre gangues na região. A casa dele tinha um muro com mais de 3 metros de proteção. E todo o material ilícito foi encontrado escondido em fundos falsos. No momento que nós chegamos ao local, todos esses ilícitos estavam escondidos em locais de fortuna, locais bem já preparados pelo autor para esconder tais materiais. Então, a aplicação da cadela Perla, que é a nossa cadela de Faro, de busca, ela localizou todos os armamentos e as drogas que estavam bem escondidas atrás de azulejos ocos, parede oca, por baixo de telhado. Locais muito de difícil acesso e difícil descoberta, inclusive, para um ser humano. A retirada das armas de grosso calibre de circulação, inclusive com a presença de uma mira telescópica, é uma estratégia, segundo os policiais, para diminuir os índices de homicídios na região. A prisão deste líder da gangue, com a apreensão dessas armas de fogo, certamente vai impactar de forma positiva em toda a região, com a redução da criminalidade e dos homicídios, que o 6º Batalhão já vem fazendo esse trabalho desde o início do ano, que é inverter essa curva de homicídios, buscando a redução, hoje nós estamos com a redução no número de homicídios, e estamos buscando ainda mais trazer para a população a melhoria dos índices e a melhoria da sensação de segurança para todos. Eu conversava sobre sensação de segurança com o coronel Sandro Heleno, até na reportagem que a gente exibiu ontem aqui lá em Teoflotona. E o que o policial está dizendo aí é que o cidadão precisa ter de volta essa sensação de estar seguro para exercer o direito mais sagrado, que é o direito de ir e vir, de ter posse, de comprar as coisas, de negociar, de andar livremente, porque o cidadão obedece a lei. Agora, o problema é que essa sensação de segurança depende demais do Estado, da atuação do Estado, das forças de segurança, para exatamente coibir. E aí, quando a gente vê os materiais aí, você pode colocar aí, meu diretor. Olha o material apreendido. O nome do bairro é Fraternidade. E eu tenho amigos no bairro Fraternidade. Frequento o bairro Fraternidade. O nome do bairro é sugestivo, né? Eu lembro quando esse bairro começou. As famílias que moravam, vizinhas do meu pai no Morro do Carapina, se mudaram para a Fraternidade quando esse bairro iniciou. Eu era adolescente. Eu ia lá com o meu pai. Eu vi esse bairro nascer, né? Ser criado. Hoje é um bairro que está pavimentado. Uma rua ou outra precisa de reparo, é verdade. Mas é um bairro de pessoas tranquilas. Aí você imaginar que tem um equipamento desse potencial de letalidade. Como é que é a produção? Falaram que tinha até bomba artesanal. Nossa, Deus do céu. É, o poder de letalidade é gigante, gente. Gigante, olha aí. Esse carregador, que é um carregador mais sofisticado, ele é chamado de caracol porque ele lembra mesmo o formato do caracol, né? Ele vai aumentar. Esse aí em específico, segundo diz o policial, aumentava a potencialidade da arma em 50 disparos. É uma arma daquela ali que dispara em torno de 9, 10 tiros, passa a disparar 50. Imagina isso quando está na mão de pessoas que não são bem treinadas e que não são detentores do poder de vigiar, de guardar a vida de ninguém. Estão guardando a vida de si próprio e o patrimônio, ou a droga, ou o que mexe lá. Até um colê... Sem, rapaz. Isso é tipo uma trincheira, não é não, meu diretor? Aquele ali é aço. Olha lá, aquele ali não perfura não, filho. Quer dizer, o sujeito vem andando com aquilo lá assim na frente, aí quem atira de lá não acerta nele. E ele vai por aquele buraquinho ali, não é, diretor? É, coloca a arma pelo buraquinho ali e pica a ficha. Misericórdia. Olha lá o tantão de trem na mesa. Coloca lá, diretor. Olha lá a trenhada na mesa lá. Olha. Até com mira, filho. Mira pro escuro. Mirou. Apareceu esse ponto vermelho aí. Pode correr que tem um trem chegando aí que vai te acertar. Olha lá. Olha. Misericórdia. Tava no bairro fraternidade isso aí? Deus é mais. É, mas a operação tá aí pra isso, né? Pra atirar de circulação. Submetralhadora, rifle. E... Farta munição, né? Como diria o outro. Farta munição. Nosso Deus.